Vamos acionar aqui, Michele Rosa, chegando comigo aqui, vai falar sobre o serviço realizado pelo Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados do Procon Goiás. Como é que funciona esse grupo, Michele? Olha só, Loares, esse é um serviço permanente, tá, do Procon, que pouca gente conhece. No ano passado, eles conseguiram realizar 50 audiências aí entre os credores e o consumidor que estava endividado e a expectativa é de que este ano este número aumente. É por isso que eu vou conversar agora com o Levi Rafael, que é superintendente do Procon, e ele vai responder essa sua pergunta, Loares, ele vai explicar como é que funciona esse núcleo, como é que funciona toda essa parte de negociação entre credor e endividado. Levi, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, esse Núcleo de Atendimento aos Superendividados, ele iniciou um ano atrás por meio da Lei 14.181 e o objetivo era exatamente este, era devolver ao consumidor, primeiro, a dignidade de ter o seu nome limpo e, segundo, ensiná-lo e, melhor, intermediar essa relação de consumo. A função do Procon também é ser intermediador dessa situação. Então, você pegava ali aquele credor que devia uma série de devedores, esse consumidor que devia uma série de credores, conta de energia, crediário, cartão de crédito, etc. Então, a gente coloca todos esses credores numa mesa e, por meio do Procon, a gente consegue fazer ali acordos capazes de devolver a esse consumidor a dignidade. Agora, a pergunta é, Levi, quais dívidas que não entram nessa negociação? Porque, você mesmo disse, né, conta de energia, cartão de crédito, mas quais que não entram? Bom, a lei diz que qualquer dívida que não seja crédito imobiliário ou aqueles financiamentos com garantia real, para você que está nos assistindo, é o financiamento do carro, da moto, nesse sentido, e a taxa de condomínio, né? Todas as demais contas, elas entram nessa legislação capaz da gente poder intermediar essa dívida. Agora, Levi, vamos falar na prática, então. Vamos supor que eu esteja endividada, estou com a corda aqui no pescoço, procuro o Procon, como é que vocês vão fazer isso? Eu chego ali, sento na mesa e falo, gente, estou desesperada, estou devendo todo mundo, vocês vão chamar os credores, e aí as formas de pagamento também, como é que vai facilitar isso? Porque o consumidor tem que ficar tranquilo para poder pagar essa conta. Exatamente. Bom, inicialmente, é exatamente esse o caminho. Você vai até o Procon, de posse dos seus documentos pessoais, e vai dizer, olha, eu estou devendo aqui sete credores, seis credores, e eu não estou dando conta de pagar. Isso está consumindo mais de 75% do meu orçamento. Então, além de ter que escolher quem eu vou pagar, eu não estou dando conta de honrar os meus compromissos, e as despesas corrente do mês também estão se acumulando. Então, nós faremos um plano de pagamento que pode durar em até cinco anos com esses credores. Obviamente que, se esses credores não aceitarem a proposta de negociação que o Procon Goiás faz, nós encaminhamos, então, ao juiz para que ele possa decidir. A lei está aí, a lei do superendividamento está aí para ser cumprida. Mas a pergunta é, ele vai sair dali com o nome limpo? Ele vai sair já podendo respirar um pouquinho mais? Exatamente. Uma das clausas do acordo é essa, que se o nome do consumidor estiver negativado, imediatamente esse credor que aceitou a nossa proposta de parcelamento tem que tirar o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa e tantos outros. E parar de cobrar também. E parar de cobrar. Cessa as cobranças imediatamente. Agora, é importante a gente ressaltar que o próprio consumidor, ele também precisa fazer a sua parte, uma vez que ele fecha o acordo ali no Procon, né? Perfeitamente. Um dos documentos que nós exigimos é o comprovante de renda. Você precisa comprovar que tem como efetuar o pagamento dessas parcelas que estão sendo agora, o que a gente chama de novação da dívida. Então, sem isso, não é possível fazer o cronograma de pagamento. Eu preciso também demonstrar para os meus credores a minha boa-fé. Então, por exemplo, olha, eu ganho aqui R$ 1.600, está aqui minha carteira assinada e etc. E eu estou devendo aqui uma, corriqueiramente, R$ 1.500. Eu não estou sobrando dinheiro para que eu possa, pelo menos, ter o básico do básico, né? Então, a gente, de posse dessa sua renda, que a gente vai fazer esse plano de contingenciamento, esse plano de pagamento dessas dívidas. Agora, então, como é que eu faço? Quem estiver nos assistindo, ficou interessado, achou que é uma ótima oportunidade para ficar com o nome limpo, o que ele tem que fazer? Ele pode ir até o PROCON e entregar apenas um documento pessoal, comprovante de renda, quais são os documentos que tem que levar, e passa o endereço para a gente do PROCON também, para o pessoal já saber para onde tem que ir. Ok. Bom, esse é um núcleo permanente, como você bem disse no início da nossa conversa. Você pode procurar pessoalmente o PROCON, que fica ali na rua 8, número 282, no centro, quase esquina com a rua 3. Chega lá, diz que você quer falar no núcleo de atendimento aos superendividados, e então o Antônio Carlos, que é o nosso colaborador, vai te atender. Você leva os seus documentos pessoais e a relação dos credores que você deve. E aí, a partir daí, estarta, então, começa esse processo do nosso auxílio a você, para que você possa voltar a respirar e possa voltar a ter dignidade com o seu nome limpo. Agora tem também a Escola do Consumidor, que uma vez que ele limpa ali o nome, que ele consegue se organizar, ele ainda pode ter uma orientação pela Escola do Consumidor, que é um oferecimento também do PROCON, não é? Exatamente. A Escola do Consumidor é um projeto que tem por objetivo conscientizar as pessoas. Infelizmente, nós brasileiros, nós somos muito bons em empreender, mas não somos tão eficientes na gestão desse recurso, né? A gente não sabe administrar muito bem. Então, pensando nisso, é que a Escola do Consumidor tem feito palestras aos jovens nas escolas, bem como palestras a você, consumidor, né? Para que você possa participar. Por exemplo, vale a pena comprar no cartão de crédito? E se eu compro no cartão de crédito, vale a pena pagar aquela fatura mínima? Ou vale a pena eu pagar o valor cheio da fatura? Então, tudo isso a gente ensina você, consumidor, para que você possa ter o crédito, fazer as suas compras, atender, realizar os seus sonhos, sem que isso comprometa, obviamente, o seu sustento. Levi, eu quero que a gente repita para o pessoal de casa quais são as dívidas que não entram nessa negociação. Porque fora isso, quem tiver com as outras dívidas, seja na Enel, conta de luz, de energia, de água, até mesmo conta do cartão de crédito, pode procurar. Mas quais são as que não entram para o pessoal de casa já ficar orientado? Vamos lá. Quais dívidas não entram na lei dos superendividados? Os créditos de financiamento imobiliário. Então, se você financiou o seu apartamento, a sua casa, e não está conseguindo pagar, infelizmente, a lei não abrange. Dois, taxa de condomínio também não entra na lei do superendividamento. E três, aqueles financiamentos cuja garantia é real, ou seja, você comprou um carro financiado ou uma moto financiado, essa dívida também não entra. Todas as demais, incluindo o famoso cartão de crédito, essa entra na lei dos superendividados. Então, se você entra aí nesses quesitos que o Levi acabou de apresentar, vou falar para vocês a relação dos documentos que eu preciso levar quando vocês procurarem o PROCON. Vamos lá. Cópia da identidade do CPF, cópia do comprovante de residência também, comprovantes da renda individual, da complementaria e da familiar, comprovante de despesas e demonstrativos das dívidas. É importante provar ali no PROCON que 75% da renda está comprometida com dívida, né, Levi? Exatamente. É importante a gente dizer que não é o valor do quanto você ganha, e sim o quanto você deve. Então, se você ganha aí R$ 1.600 e tem até 75% desse valor, você se enquadra. Se você ganha R$ 4.000 e também tem mais de 75% da sua renda comprometida com as dívidas, você também se enquadra. Então, nós estamos ali prontos para atendê-los. Obrigada, Levi. Oportunidade de ouro, hein, Oloares? Olha só, você podendo parcelar suas contas, suas dívidas, em até cinco anos, sendo que a primeira parcela fica só para daqui seis meses, isso se você decidir conseguir pagar a vista, ainda ganha um super desconto, Oloares. Pois é, então fica aí, né? Lembrando, né, Michele, que limite de cartão de crédito não é dinheiro nosso, né? É uma giota, no caso um banco que está ali, uma instituição que está ali, olha, você tem crédito de tanto, pode gastar, mas você tem que pagar a conta. Então, aquele limite do cartão de crédito não é dinheiro nosso, tem que tomar cuidado com isso também, porque tem gente que vai gastando, gastando, depois vê o que faz. Obrigado, Michele.